Em março de 2022, personalidades ligadas à cultura, além de lideranças indígenas e comunitárias, se reuniram em Vitória para a terceira edição da Festa da Criatividade. O evento teve o objetivo de promover reflexões sobre o desmonte das políticas culturais no país nos últimos anos e apontar propostas para a reconstrução do setor. Neste episódio, Cultura e Reconstrução, reunimos depoimentos sobre o atual ambiente cultural no país e a necessidade de leis específicas e outras políticas de incentivo. Os desmontes são muitos. Eu vou apresentar de uma forma reduzida. Primeiro, a extinção do Ministério da Cultura. O Temer, quando assumiu, tentou extinguir o Ministério da Cultura, mas artistas, ativistas, culturais, técnicos ocuparam todas as dependências do Ministério da Cultura no Brasil inteiro. Eles tiveram que recuar. O IFAM, eles estão enfraquecendo o IFAM, que é um órgão de Estado que tem poder de polícia e tem uma responsabilidade enorme em preservar a memória cultural brasileira. Estão destruindo a Palmares com requintes de crueldade, botaram um negro racista contra os negros. Eu não sei onde foram arranjar, mas, de qualquer jeito, o camarada está lá desmoralizando as políticas de afirmação e valorização da contribuição que veio da África para a formação cultural brasileira. Estão desmontando o cinema brasileiro, a Ancine e o fundo setorial, que nem é dinheiro público, é dinheiro de uma taxa que é cobrada para os que lucram com a veiculação e exibição de conteúdos audiovisuais. E, além das instituições, a Funarte também, eles estão destruindo os programas. Alguns ultra bem-sucedidos que ficaram famosos no mundo inteiro, como o Cultura Viva, que cuida dos pontos de cultura. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil para a cultura brasileira. Um dos piores da história do Brasil, porque eles estão intentando implantar censura novamente, perseguem artistas, estão abrindo processos de prestação de contas de 10 anos atrás, já aprovada, para ver se tem alguma coisa que eles possam incriminar os artistas que são críticos ao governo. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil de demolição, destruição, de banalização das políticas culturais. A cultura deixou de ter ministério e ficou passeando, transitando entre o Ministério da Cidadania, depois ela virou um apêndice do Ministério do Turismo, uma secretaria especial com pessoas completamente desqualificadas para a função. Eles usam armas dentro dessa secretaria, um assédio em relação aos funcionários, e a política é de destruir, porque a cultura virou inimiga desse governo. O governo de pensamento neofascista, onde as pessoas pensam, onde elas criam, onde elas buscam a liberdade do pensamento, onde o Estado deveria ser laico, ele não consegue ser. Então, houve indução dentro dos editais, censura, volta à censura, destruição de políticas existentes, seja na lei de incentivo, seja nas possibilidades de captação de recurso pelas diversos projetos que existiam dentro da secretaria especial. Todos os conselhos de cultura foram desmontados, nenhum deles mais conseguiu se reunir, não teve mais recurso para ponto de cultura. Ou seja, destruição completa de qualquer política e o orçamento, para você ter uma ideia, para 2021, o orçamento discricionário foi de 23 milhões apenas para o Brasil inteiro. A pandemia criou também, foi um impacto negativo muito grande na área cultural e artística. Não pode ter show, não pode ter espetáculo de dança, não pode ter peça de teatro. Tudo isso foi desestruturando o setor, Bolsonaro de um lado e a pandemia de outro. Então, nós precisamos reconstituir ambientes e aí se vai reconstituir, reconstituir novas bases, sem os defeitos e os limites passados. Então, é uma coisa de chorar, é uma coisa muito inaceitável, destruindo patrimônio, memória e fã. Então, é uma política de destruição que nós temos vivido nos últimos três anos e dois meses de governo e nós precisamos enfrentar isso, não só com resistência, mas tentando virar esse jogo fortemente. A gente via de um processo onde a gente foi incentivado a construir em conjunto um grande projeto da cultura brasileira. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Eu entrei nesse debate porque eu senti que havia abertura para, a partir do território onde eu estava, pensar a glocal. Eu estava ali, mas eu conseguia olhar para o mundo. Eu tinha uma abertura possível para desenhar também a cultura que a gente queria. Então, o fim da participação popular e da participação social é o pior dos desmontes. E, para além disso, todas as áreas foram muito desmontadas. Você transforma o ministério em secretaria, você extingue o ministério e transforma ele em secretaria, você acaba com o orçamento desse ministério, você acaba com os editais, você acaba com as políticas setoriais, você desmonta todas as redes e todas as políticas para a música, para o cinema, para a literatura, para as artes plásticas, para as artes cênicas, você acaba com os pontos de cultura, você acaba com o diálogo com os povos de terreiro, com o diálogo com os indígenas, com o diálogo com o Sem Terra, com o Sem Teto, você acaba com o diálogo com o movimento LGBTQI+, você acaba com o diálogo com as pretitudes. Então, você desmonta um estado de construção de uma política de cultura com a participação do povo. E depois, sabe, você vai extinguindo espaços e estruturas que já não têm o mesmo vigor. Então, primeiro você ataca o vigor, que era a política de participação, depois você começa a fechar a porta daqueles lugares que já não têm mais o mesmo vigor. Então, acabaram com o projeto de cultura no Brasil e não existe absolutamente mais nada vindo do Estado brasileiro. Então, a gente vai ter que recomeçar do zero. O fim do Ministério da Cultura e a criação de uma Secretaria Especial de Cultura tornou essa estrutura raquítica. Então, nós temos hoje uma demora muito grande em toda a dinâmica de liberação de recursos destinados à cultura. Então, nós tivemos uma ANSINE paralisada, nós temos uma CEFIC, que é uma secretaria destinada, criada, exatamente para liberar as certificações para que os produtores culturais consigam acessar os recursos da Lei Rouanet, que demora meses e meses e meses. Portanto, muitos projetos ficaram inviabilizados com patrocínio já completamente articulado, mas uma demora dessa estrutura na avaliação dos projetos, na liberação das cartas de captação. Então, assim, é muito triste, fora todos os ataques narrativos, simbólicos, verbais contra a cultura, contra as políticas afirmativas, contra uma consolidação de direitos, que nós tínhamos na cultura, na política cultural, uma fala para as outras políticas públicas brasileiras, como uma fala de consolidação, de participação popular, de processos democráticos, na definição dessa política cultural. Quando você desmonta todas essas políticas afirmativas partindo da cultura, você revela que nós estamos vivendo num momento muito duro do Brasil e que escolheu a cultura para ser a vítima desse governo que, infelizmente, é um governo que tem um viés autoritário, preconceituoso, excludente de muitos retrocessos. A consequência é esse processo de desmobilização, principalmente, do setor, e a precarização completa, tanto das estruturas quanto do trabalho dos artistas. Então, ao mesmo tempo que gera uma indignação generalizada que se remobiliza e começa a fazer uma defesa mais ampla da democracia brasileira. Mas a principal consequência é uma desmobilização generalizada, uma precarização do trabalho na cultura e uma criminalização, do próprio setor, que acaba afetando diretamente a vida de milhões de pessoas, o que afeta também o debate de princípios e de valores. Num país como o nosso, você pega o maior potencial do país e desidrata para deixar o país fragilizado e para você ocupar o país com o que você quer. Então, quanto mais fragilizado tiver o povo brasileiro, mais fácil para eles tentarem passar a boiada, como eles dizem. Então, eles sabem que atacando a cultura, você ataca uma parte significativa da identidade desse povo tão resiliente e resistente. Então, você afeta na força de resistência desse Brasil de baixo para cima e é o momento que você ataca a cultura, você está atacando o povo brasileiro. A consequência maior é essa, desmobilização generalizada. Eu acho que a primeira medida, ou uma das primeiras do próximo governo, tem que ser reconstituir o Ministério da Cultura, dar um status ministerial, simbolicamente até para mostrar de que a cultura faz parte do núcleo das responsabilidades de governo e de Estado. Reconstituir um orçamento minimamente digno, que dê para desenvolver as políticas. Temos que reativar todos esses órgãos que estão cambaleando, eles estão demitindo gente, desestruturando a equipe. Então, tem que reconstituir. Isso não é fácil, porque expertise é desenvolvida durante décadas. Para que a gente possa, de fato, saber fazer as coisas direito, com eficiência e eficácia, isso é um aprendizado que não vem da universidade, não vem de escola. E eles estão tentando exatamente desestruturar essa capacidade do Estado brasileiro ter uma relação positiva com a cultura. Nós deveríamos, em primeiro lugar, ter o Ministério de volta, porque você precisa ter uma estrutura que dê relevância a essa pauta. A pauta da cultura não é apenas o entretenimento, a pauta da cultura é muito mais do que isso. E, nesse momento, nós não podemos apenas fazer o que já fizemos. Nós precisamos reestruturar tudo que nós temos no Brasil, de estruturas institucionais da cultura, nós não precisamos fazer mais. Nós precisamos colocar em prática o que, até então, tinha ficado no papel, mesmo nos governos mais avançados. E eu acho que, hoje, a cultura é antes e depois da Lei Aldir Blanc. Acho que a Lei Aldir Blanc mostrou para nós que fazer a cultura se estruturar é com fomento perene. E a Lei Aldir Blanc foi um marco divisor nesse processo de como fazer o Sistema Nacional de Cultura funcionar, como estruturar de forma descentralizada a cultura, de como reestabelecer o diálogo entre o Estado e a sociedade, de como criar estruturas de fomento. Eu acho que a Lei Aldir Blanc disse para nós o que é fazer estruturalmente a cultura funcionar no Brasil, a partir do Estado brasileiro, a partir da estrutura pública de cultura. Então, nós precisamos fazer mais do que fizemos até então. Quer dizer, voltar não é voltar a fazer o que já fizemos. É voltar para uma estrutura funcionante, mas fazer mais do que já fizemos é na cultura brasileira. A cultura não se enfraquece porque a cultura, para além da produção cultural, ela é um pulso identitário. A cultura existe independentemente do Estado. A gente não precisa do recurso do Estado para existir, mas é direito ter acesso ao recurso do Estado. É um direito de cidadania cultural, é um direito do povo brasileiro. Nós construímos leis para isso, nós construímos um arcabouço jurídico para isso. Então, a cultura não se enfraquece. O que fica muito fragilizado é um processo de descentralização e acesso aos recursos e de efetivação das políticas culturais. Mas a cultura, nesse momento, por exemplo, de pandemia, se uniu, se fortaleceu. Nós conseguimos uma forte articulação no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, garantindo apoios emergenciais para esse setor que foi dramaticamente castigado pela pandemia, porque nós precisamos, ou melhor, nós fomos dramaticamente atingidos por essa pandemia que suspendeu eventos culturais grandes que movimentam a economia criativa das cidades, dos estados, eventos de calendário cultural que envolvem uma grande e ampla rede de economia criativa e colaborativa, setores extremamente profissionalizados, ligados, inclusive, ao turismo. Então, nós passamos por um processo muito duro, ainda estamos saindo dele, mas nós nos unimos, nos escutamos, enxergamos um Brasil profundo, diverso, com realidades diferentes, com políticas públicas que precisam ser assentadas nas realidades de cada território. E nós construímos uma Lei Aldir Blanc que agora caminha para ser uma política pública de Estado, efetiva e estruturante da cultura brasileira. É um grande plano nacional de cultura que precisa ser viabilizado, é um sistema nacional de cultura que está aí pronto para ser colocado para rodar, voltar às conferências onde essas pessoas se encontram, retomar a Ancine, ter uma agência nacional da música, ter uma agência para o teatro, sabe? Trazer para perto e ter um diálogo entre povos indígenas e meio ambiente e cultura, comunicação e cultura, educação e cultura, direitos humanos e cultura. É fundamental também que tenha uma secretaria de cultura em cada ministério e que a cultura seja transversal, que tenha um comitê de cultura no Palácio do Planalto, do lado do presidente da República. Então, é reconstruir o que a gente já fez, sabe? E ampliar a ocupação de espaço de um setor que foi fundamental na luta pela democracia no Brasil. A maioria das coisas que são feitas, são feitas pela sociedade, pelos artistas, pelos grupos culturais, pelas organizações socioculturais e os empresários, empreendedores têm um papel também, investem, criam mercado, articulam seminários, festivais, programas na TV e tal. Tem toda uma dinâmica que participa a sociedade organizada, o mundo artístico e cultural, os empresários e o Estado tendo um papel de criar as melhores condições para o desenvolvimento desse conjunto complexo e articulado. Nós entendemos que as grandes e médias empresas têm uma responsabilidade social, uma responsabilidade ambiental de dar essa contribuição nesse fortalecimento, nessa estruturação cada vez maior da nossa produção cultural brasileira. E quando a gente fala de produção cultural brasileira, não necessariamente é um produto cultural como uma peça de teatro, como um espetáculo de música, como a produção de um instrumento musical. É a manutenção de um saber de um território que corre o risco de desaparecer se essa comunidade não tiver apoio para continuar fazendo a sua pequena festa para 20 pessoas onde uma tradição ou um saber que atravessa os séculos se mantém ali. Não há como o Estado brasileiro fazer sozinho, né? Quem faz a cultura de fato é a sociedade, é o povo, é a sociedade, são os coletivos organizados, são os territórios, é a cultura viva comunitária. O ponto de cultura, por exemplo, já mostrou isso para nós, é você substituir a assistência pela potência, né? E eu acho que todos os setores da sociedade, sejam eles sociedade civil organizada, seja ele o setor privado, seja ele os setores filantrópicos, sejam eles os setores que se organizam na cultura de rua, nas culturas das periferias, todos eles têm o seu papel, têm parte a cumprir nas parcerias que o Estado precisa fazer. Então eu vejo que cada um tem uma parte a contribuir para fazer pulsar a cultura brasileira. Então, o Estado tem o seu papel fundamental, né? De fazer com que esse fomento aconteça, mas todo mundo tem que fazer parte dessa reconstrução da cultura brasileira e fazer a cultura brasileira pulsar. Inclusive no fomento, na potencialização, na criatividade, acho que todo mundo tem um papel a cumprir, né? Inclusive o Sistema S tem cumprido um papel extremamente importante na cultura brasileira. O Brasil com uma economia em frangalhos, vai precisar de quem tem a capacidade de desenvolver tecnologias sociais com alto impacto e com baixo custo, reconectando esse tecido social e dando oportunidade para que as pessoas voltem a se engajar ao entorno da construção desse projeto, desse amplo projeto participativo da cultura brasileira. E a iniciativa privada, ela em certa medida vem a reboque dessa retomada, né? Com uma parceria com o Estado, investindo para que essa sociedade civil criativa, forte, robusta, possa dar continuidade ao que vinha fazendo e que foi interrompido. Não tem muito segredo também. A dinâmica cultural nas periferias da sociedade brasileira é gigantesca. Eu diria até que em certas capitais do Brasil, as periferias têm uma dinâmica cultural muito maior do que o resto da cidade, porque é uma certa correção de rumo. compensar a falta de Estado, a falta de direitos, a falta de dignidade. Uma parte da população de trabalhadores pobres que vivem nas periferias, principalmente na juventude, se dedicam a construir iniciativas culturais. Clube de cinema, teatro, biblioteca comunitária, é uma infinidade de formatos e temas principais, mas o conjunto é muito importante. Daí tem saído grandes artistas, São Paulo, Rio, Bahia. Eu diria até que boa parte dos grandes artistas que têm aparecido ultimamente têm vindo dessa experiência comunitária de periferia. Então, eles são importantíssimos. Agora, é importante que o Estado subsidia, apoie, fomente, crie cursos de formação, porque é parte da construção da dignidade da população de trabalhadores que vivem. Acho que substituir essa ação violenta e, em certos momentos, criminosa da polícia por uma ação cultural, educacional, positiva, para incorporar essa parcela da população, porque, na verdade, isso aí é resquício da escravidão. Os escravos, quando foram libertos, eles não tinham para onde ir, não tinha mais casa, escaparam do horror da escravidão, mas não tinham para onde ir e foram criando as favelas por falta de assistência, de atendimento, de um processo. E, até hoje, não teve uma mudança de qualidade na vida dessas pessoas. Pelo contrário, tem tráfico infernizando a vida deles, tem milícias, tem polícia violenta. Então, é uma grande possibilidade do país criar uma base de inclusão dessas pessoas, é compreender que cultura e educação são dois vetores importantíssimos para essa construção de justiça social. O Brasil da periferia é um Brasil que veio desse território rural, que veio da várzea, que veio dos rios, que veio dos maretórios, muitas vezes. Esse adensamento urbano, ele se dá na periferia por conta de um Brasil excludente. E ele traz essa força da cultura como uma narrativa, como uma fala de resistência. Se nós enxergarmos essa cultura periférica com a atenção que ela nos provoca, nós vamos entender que é uma fala de resistência, é uma fala de luta por direitos, é uma fala de uma cultura extremamente dinâmica, que absorve muitas influências e recria o tradicional a partir das influências dessa urbanidade, desses novos instrumentos e ferramentas tecnológicas. Então, é na periferia onde a cultura é mais viva, mais potente e tem um papel de transformação social bem mais efetivo. Bota recurso na ponta, que a ponta sabe o que fazer. Nós precisamos ensinar o que a galera da periferia tem que fazer, o que os movimentos indígenas têm que fazer, o que o movimento cultural da Amazônia tem que fazer, o que o movimento cultural do Nordeste tem que fazer. Está tudo pronto. E é tudo muito potente. O papel da iniciativa privada é ter um radar mais apurado, para construir um sistema permanente de investimento, principalmente numa parceria público-privada, entendendo que a sociedade civil está pronta para retomar o que já vinha fazendo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL